E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem e que vocês estejam o quê, gente? Me acompanhando todos os dias nessa nossa saga aqui do VEDA. Caso você não esteja vendo todos os meus vídeos, eu só quero dizer uma coisa. Eu estou muito chateada com você. Eu aposto que desde que começou o vídeo você não conseguiu tirar os olhos do quê, gente? Do meu batom. É da coleção Let's Rock, da Vult, gente. É uma coleção que está lançando agora e, pelo amor de Deus, é um roxo. O nome dessa cor é Punk Rock e é um roxo mega escuro, mega metalizado e, fala sério, fashion demais. Todos os batons da coleção são desse estilo, assim, mega diferentes. Azul, tem grafite, cinza, dourado. Depois eu vou fazer um review de todos eles aqui pra vocês aqui no canal, gente. E me segue lá no Instagram, que eu já disse aqui várias vezes. Quando chegar a 10 mil inscritos, nós teremos um sorteio mega legal lá. Inclusive, com vários batons desses da coleção nova da Vult. Gente, olha esse esmalte. Super psicodélico intergaláctico. E esse esmalte é da Impala, da coleção Army. O nome dele é Namira 3D. Nossa, esse esmalte é lindo. Essa coleção é linda, gente. Gente, VEDA é o pior mês pra se fazer esse vídeo todos os dias. Por quê? Porque é o mês mais seco que a gente tem aqui em Brasília. Gente, pra respirar está uma dificuldade do cão. Vocês não têm noção, não. O nariz parece que queima. Enfim. Quem mora aqui neste deserto sabe do que eu estou falando. É um negócio, assim, de outro planeta. Então, gente, se de vez em quando a minha voz ficar fraca, não é desânimo, não, gente. É a secura que me dá uma bela não falta de ar. Mas vamos lá. Qual a pergunta que vocês mais me fazem aqui nos comentários? Marina, por que seu cabelo é brilhoso? Marina, por que seu cabelo cresce tanto? Gente, de vez em quando aparecem uns cães latindo ao fundo. E eu nem tenho cachorro, gente. Isso é cachorro da vizinha. Me fazem muitas dessas perguntas e a maioria delas, gente, eu já respondi. Aqui no canal tem uma playlist, que é a playlist Meu Cabelo. Todos os cuidados que eu tomo com o cabelo, eles estão naquela playlist. Sobre o brilho, eu quero fazer uma menção honrosa e quero dedicar este brilho a quem? Ao óleo de coco. Que realmente, de tudo que eu provei nessa vida, de produtos caros, produtos baratos, ninguém fez por mim o que o óleo de coco fez. E qual o óleo de coco? Qualquer óleo de coco é o extra virgem, gente. Vende em feirinhas, lugar de comida saudável. Aqui em Brasília, eu comprei lá na feira do Paraguai. Então é nesses lugares que vende. E sobre o meu cabelo crescer muito, que é o ponto aqui, eu poderia falar pra vocês, ensinar uma receita de shampoo bomba, com café, com não sei o que, não sei o que. Não foi isso. Nem o shampoo que eu uso, nem o truque que eu tenho, gente. Infelizmente, eu não vou poder dar nenhuma dica milagrosa pra vocês em relação a isso. O meu cabelo, gente, sempre cresceu muito. Sempre, sempre, sempre. Eu, quando eu era pequena, vou colocar uma foto aqui, que eu já disse que eu parecia uma uli. Eu tinha o cabelo bem curto, porque as mulheres aqui de casa, principalmente a minha mãe, adoram cabelo curto. Gente, aliás, eu vou fazer um vídeo com minha mãe, que é doida pra aparecer aqui no canal, vocês vão falar, gente, não tem nada a ver. Minha mãe tem o cabelo bem cacheado, e o meu cabelo puxou a família do meu pai. Meu cabelo é igualzinho das minhas tias, irmãs do meu pai. O meu cabelo é muito resistente. Quem me conhece sabe bem as bagaceiras que eu fiz, e o meu cabelo nunca sofreu corte químico mesmo, nunca que arrebentou. Teve uma vez aí que eu mostrei nas fotos, que eu fiquei parecendo a Joelma do Calipto, que ele realmente chegou a dar uma emborrachada, assim. Mas como o meu cabelo sempre cresceu muito rápido, foi coisas assim, nem deu pra traumatizar, sabe? Emborrachou, cortei, cresceu. Vou agradecer ao Senhor Jesus por essa benção. Eu imagino, desde pequena, minha mãe sempre foi muito preocupada com essa relação de alimentação e tudo mais, vitamina, eu sempre ingeri todas essas vitaminas que tinha pra ingerir, seja em frutos, ou em complexos, ou em comprimidos, eu sempre ingeri. E talvez seja por isso que meu cabelo cresça tanto, eu não sei, gente. Todos os segredos que eu tinha pra contar pra vocês, gente, eu já contei, eu não tô escondendo nada, eu juro. Muita gente fala assim, ah, é muito bom o cabelo crescer rápido. Mais ou menos, vou dar alguns exemplos pra vocês. Quando eu fiz as luzes que eu pintava, isso é péssimo, porque eu fiz as luzes, deu um mês e a luz tá aqui. Aí o que você tem que fazer? Tem que pagar de novo, e é mais dano pro cabelo. Então assim, o cabelo cresce rápido, você perde isso, de questão que pra quem descolora, isso é péssimo, péssimo, péssimo. Eu, corte de cabelo, eu ia no salão, gente, pedia um corte de cabelo, eu amava. Daqui um mês meu cabelo já tava outro cabelo. Aí você fala, ah, não acredito, gente, vou ter que pagar de novo, é um prejuço safado, viu? Mas é bom também pro outro lado, igual eu falei pra vocês, quando você faz umas merdas no cabelo, que é o que eu fazia, assim, de vez em sempre, o cabelo cresce rápido, eu acho que era por isso que eu fazia. Eu falava, ah, daqui um pouco cresce de novo, tô nem aí. É isso, eu podia vir aqui enganar vocês, dizer que eu tô usando um produto milagroso, que tá fazendo meu cabelo crescer, mas não, gente. Não vou fazer isso com vocês, porque eu sou amiga de vocês, eu gosto de vocês. Então é isso, gente, não tem segredo. O segredo é, não tem segredo. Tem coisa pior que isso? Não tem. Mas eu vim falar, porque vocês ficam perguntando, perguntando, perguntando. E invista no óleo de coco se o seu cabelo tá morto, sem brilho. Qualquer coisa, qualquer problema que você tiver tendo na sua vida, passa o óleo de coco que ele resolve. Esse mês ainda tem um monte de coisas incríveis pra aparecer aí. Vou fazer resenha desses batons de todas as outras cores que tem pela frente, porque tá incrível demais esse batom. Essa coleção da Vult tá muito fashionista. E eu recebi sei lá quantos batons mate, e esse mês vocês só vão me ver com esses batons diferentes mates. Por quê? Porque eu sou assim, gente, e eu não posso ganhar nada, que eu fico usando um tempão. Me segue lá em todas as redes sociais, não esqueça de clicar aqui em gostei. Não se esqueça. Que é pra gente manter essa nossa amizade, gente, inquebrantável, inquebrável, inquebrantável. Existe essa palavra? Eu não sei. Mas vamos lá, né, gente. Coração com as mãos, porque a gente não pode perder nunca o hábito de ser brega. Beijo e até amanhã, gente. Tchau.